Futebol 98, amistosos da seleção, a equipe... Brasil e Argentina, é a nossa seleção, se preparando rumo à venta. Brasil e Argentina, ao vivo, quarta, dia 29, Futebol 98. Oferecimento RYDER 98, dê férias para seu pé. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Brahma, o primeiro Guaraná Light do Brasil. Volkswagen Gol, tecnologia alemã com coração brasileiro. E Cerveja Geyser, bola no pé e Geyser na mão. Os bastidores do clipe de Roberta Miranda. Os 20 anos do filme Grease. A musa inspiradora do Barão Vermelho. E os erros de gravação no Video Show. Boa tarde, o Video Show dá uma blitz nos bastidores das gravações da nova novela das oito, Torre de Babel. Está vindo por aí. E a gente flagra Marcelo Antony com seu novo personagem. Quando estreou na TV, Marcelo Antony teve que aprender a lidar com cavalos e chicotes para interpretar um jovem do campo na primeira fase de O Rei do Gado. Mais tarde, Marcelo usou todo o seu charme para viver o galã e o gênio de Salse Merengue. Aquele moço bom, rico e bonito que toda mulher gostaria de ter. Dessa vez, Marcelo Antony está se preparando para viver um motoqueiro bad boy na próxima novela das oito, Torre de Babel. E aí, é o momento dele se preparar, se aperfeiçoar na vida de motociclista. Está indo bem nessa nova vida? Está indo bem. O personagem tem várias motos, porque ele rouba a moto. Sempre tem uma moto diferente. Tem que ter uma certa habilidade que eu não tenho pela falta da prática. Vamos ver se você já está bom nisso? Tem que ter devagarzinho, porque é bom não arriscar. O Guilherme, seu personagem, é um viciado em drogas pesadas, né? Exatamente. Então tem que ter todo um trabalho. Por exemplo, no Rei do Gado, a gente aprendeu a laçar, aprendeu a andar de cavalo, aprendeu a perseguirçar essas coisas. Mas no Guilherme, no caso, só a moto. Porque no resto é tudo coisas psicológicas. Tem mais um trabalho com psicoterapeuta, com grupos de ajuda. Você tem feito isso, esse tipo de laboratório? Já tenho feito há tempos. Eu estou achando um bad boy muito bonzinho em cima dessa moto. Não, mas essa aqui eu estou como ator aqui. Na novela vai do prato principal, não vem. Você vai piscando, vai piscando algumas atrações. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E vai abrindo o apetite para o que virá. No caso, o novo clipe de Roberta Miranda. É isso aí, gente. Gente, se o artista vai aonde o povo está, o video show vai aonde o artista está. Ah, mesmo em vassouras no estado do Rio. E lá estavam Ricardo Mack e sua partner, Luciana Valéria, na gravação do novíssimo clipe de Roberta Miranda. Estou adorando. Está sendo um trabalho de altíssimo nível. A gente está fazendo em película de cinema 35mm, que é o máximo de qualidade, num lugar feio que vocês estão vendo. Com uma música linda e uma modelo feia, né? Coitada. A música é uma versão de Baby, I Can Hold You, sucesso na voz de Tracy Chapman, rebatizada por Roberta como Sempre Mais. É uma adaptação da Tracy Chapman e uma música que está na cabeça das pessoas, né? Eu acho que não gosta do original, né? E agora nós resolvemos gravar essa poesia, mais uma vez essa letra que fala de amor, de saudade, encontro, desencontro. O diretor escolheu um cenário supimpa para ilustrar essa história de amor country. É uma música romântica, né? A gente quer dar um certo tonzinho de sofisticação, mas trazendo isso para um ar caldo, para um ar rural. Sem querer Palavras sem sentir Sem nem olhar caminho Me desculpe Desculpe Por que não dizer Meu erro é te querer Um clássico do horário nobre da TV Globo, Água Viva. Lembra da novela? Claro que você lembra. Uma novela que deixou saudades. Lembra da abertura da novela? Ela teve do Brasil, se não me engano, cantando Menino do Rio, do Caetano e os windsurfes passando. Eu me lembro. Bom, se você não lembrou, ainda vai lembrar agora, porque a gente vai lembrar da abertura de Água Viva. Dizem que as cartas não mentem jamais. E é por isso que a minha querida Elisângela vai consultar um especialista no assunto. A mão do destino vai sugerir onde mora o alto astral de Elisângela na visão das lâminas do tarô. Diga, Lúcia. Eu queria que você escolhesse uma, um dos tarôs. Saber sempre o que escolher. Eis a questão. A gente sempre escolhe aquele que você sente uma harmonia maior em relação a você, você acha mais simpático, mais interessante. O mais engraçado mesmo, não tem problema nenhum. A escolha feita, então a taróloga embaralha as cartas. Daí pede para a Elisângela cortar em três montinhos. Em seguida, as cartas são espalhadas e vão sendo escolhidas pela atriz. Primeiro quatro, depois três, duas e finalmente uma. As cartas são viradas com a consciência de que o tarô nada determina, porque existe o livre-arbítrio a nos rever. É uma leitura da energia do passado para o presente, que por sua vez pode dar indicações de caminhos futuros. Instigante, não é não? O passado traz que é o momento que você pode fechar uma situação. E você vai conseguir fazer uma escolha. Essa escolha te leva ao sucesso, porque aqui está o sol. Um jogo mágico para a Elisângela. Saiu sua carta predileta. Eu sempre fico assim esperando ver se vai sair a carta do sol. Então aqui na carta dela sai o sol. Saiu o que? Dúvidas e o sol. O que é? Ela terá um sol muito propício, né? Que vai eliminar as dúvidas e que vai levá-la, entendeu? A deixar alguma coisa na vida dela, evidentemente, em prol de alcançar outra. E a vida nada mais é do que isso. Estou meio assim, estou meio escancarada, você quer ir só. Depois dessa benesse do destino e com esse sorriso no rosto, só podemos reconhecer que a nossa morena Elisângela vive por amor em alto astral. Corpo Dourado. Hoje, sete da noite. Malhação. Isadora lança um novo visual para conquistar escova. Que tal um mergulho? A luz da lua. A água deve estar uma delícia. Mas o cara não está nem aí. Você não está lutando nada de diferente em mim, não, escova? Você está falando memória, Isadora. Estou andando tomando de gorói. Nesta terça, cinco e meia da tarde. Malhação. Globo. Um caso de amor com o Brasil. Olha, gente. Eu vou mostrar para vocês como eu seleciono as minhas paquitas. Eu sempre escolho as mais espontâneas, as mais alegres. E depois, elas fazem assim, ó. Usam o Zellaton. Ele é super prático e em 20 minutos deixa o seu cabelo da cor que você quer. O Zellaton, o shampoo que lava a colorina. Ou você pensa que todas as paquitas nasceram loiras, hein? Luta! 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 Na revista Ana Maria dessa semana, descubra os caminhos para seus filhos entrarem na novela Tiquititas, que está procurando novos atores mirins. E saiba por que algumas mães gostam mais de um filho do que do outro, como a Branca de Curamor. Além disso, aprenda tudo o que você precisa para realizar o sonho da casa própria. Tire suas dúvidas sobre o imposto de renda e veja como deixar os cabelos crespos mais lisos, sedosos e brilhantes. Revista Ana Maria. Nas bancas. Apenas R$ 1,50. Magi, magi! E você? O que você vai fazer para o jantar? Hoje eu vou fazer uma sopa. Bem quentinha. Opa, mãe! Sou pão magi! Isso mesmo, André. De cabem com macarrão e legumes que todo mundo gosta. Mariana, põe a mesa para a mamãe. Ah, e não esquece que são seis pratos. A Tia Aurora e o Tio Ricardo vem jantar com a gente. Magi, magi! Você faz mais gostoso com magi. Eu vou fazer uma vistoria com você, tá ok? A turma do Caceta e Planeta dando uma tremenda dura para a galera andar na linha. Vamos ver se o seu pisca-pisca está funcionando. Olha aqui em frente. Pisca-pisca direito. Pisca-pisca esquerda. Agora vamos ver aqui o pisca-alerta. Não, peraí. Hoje, depois de Puro Amor, Caceta e Planeta. Urgente! Globo, um caso de amor com o Brasil. Esses garotos dos 704 são os vândalos. A Globo diz que tem uma novidade que vai agradar todo mundo. Sucessos sertanejos. São dois CDs com 34 sucessos inesquecíveis. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Nesta longa estrada da vida. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Quem será seu outro amor? Ligue agora mesmo para 011-253-2999 e peça os seus CDs por apenas R$ 29,90 mais o frete. E se no mesmo pedido você escolher um segundo CD duplo, ganhe um desconto de R$ 10,00 e só paga R$ 19,90. Sucesso sertanejo, você não encontra em lojas. Só aqui, na Globo Disque. Ligue já. Promoção Philips piscou, ganhou. Para participar é só comprar uma lâmpada Philips. Se ela piscar, você ganha um kit da Copa 98. Promoção Philips piscou, ganhou. Se piscar, pode comemorar. Era uma vez. O que você está fazendo aqui? Madalena reencontra Álvaro. Boa noite, doutora Madalena. Boa noite, doutora Álvaro. E deixa Bruna com a pulga atrás da orelha. Como assim? Vocês já se conhecem? De onde, Álvaro? Hoje, seis da tarde, era uma vez. Globo, um caso de amor com o Brasil. Comemorando mais um ano, Humberto Martins, Osvaldo Lousada, Julie Christie, e Sandra Passarinho, felicidades. Você fica aí chocando o jacaré e esquece que o tempo, ó, o tempo voa. Mas é rápido demais. Outro dia eu estava arrumando a minha casa, aí achei um caderninho de telefone da época que eu estudava no colégio ainda, que eu estava terminando no colégio. E estava anotado lá o dia que eu fiz 18 anos. E eu me lembro, me lembro de ter escrito isso nesse caderno de telefone. Eu fui encontrar o caderno de telefone. Um tipo de玉io adoro assim o problema. E aí E aí E aí